Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês o bug do monitor T220. Na verdade não tem nem esse bug, pelo menos foi o que eu comprei e ele já viu com esse problema. Tá, vamos lá. Você pode ver que tá ligado na tomada lá. Tá. Agora vamos ligar ele. Simplesmente aparece isso e de repente apaga. O que era pra aparecer logo da Samsung, mas ele não aparece. Então agora eu vou ligar o PC que tá aqui do lado. Eu acho que acabei desligando ele na verdade. Liguei. Agora olha pro monitor. A primeira tela que era pra aparecer. Que era dos testes de memória e tal. Olha só. Agora o Windows carregando. Vocês podem ver a tela cortada no meio. E ele vai fazendo esse fade maluco. Fica branco de repente. Fica preto. O mouse não mexe, tá? Tô mexendo no mouse aqui, ó. Não mexe na tela. Aquele pontinho que apareceu que nem sei que era pra aparecer. O que que é isso, cara? Parece o monitor tá morrendo, né? Tá tendo a visão do inferno, sei lá. Parece o Lodge do Sanity View. É. Tá, e simplesmente agora fica assim o dia inteiro. PC ligado. Como vocês podem ver. Aqui também tá ligado, ó. O monitor aqui tá ligado. Se eu tirar o monitor aqui de trás, ele vai acontecer o mesmo problema da primeira tela que foi o que eu mostrei. Ou seja, quando aparece o logo da Samsung, ele vai ficar simplesmente branco, né? E agora tô com a esperança que a loja que eu comprei devolva pra mim o monitor o quanto antes. Bom, esse é o bug. Bug, problema, sei lá. Espero que ninguém tenha esse problema, porque eu comprei no terceiro dia dessa porcaria. Na verdade, no segundo dia. E daqui algumas horas... Acho que nem muitas horas. Daqui uma meia hora, mais ou menos, ou uma hora, ele vai voltar ao normal. O Windows. E no caso, o monitor é o que tá funcionando certinho. Valeu!